Oi gente, tudo bom? Eu já tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês de comprinhas Vou mostrar pra vocês o que eu comprei esse mês E o que eu gastei meu salário, que já foi todo Eu tô gravando sozinha porque Como a gente tava sem gravar vídeo, eu e a Nath Porque não tinha como a gente se encontrar O nosso horário é bem diferente, não dá certo mesmo Não dá pra gente gravar A gente decidiu fazer uma semana de vídeo Só que gravar separada Pra poder compensar vocês, a gente fez 15 mil inscritos já E pra vocês compensarem um pouco da ausência de vídeo A gente decidiu fazer uma semana toda de vídeo Terça, quinta e sábado eu vou postar vídeo pra vocês E nos outros dias a Nath que vai postar Bom, esse vídeo é de comprinhas porque vocês pediram No vídeo de comprinhas vocês estavam pedindo bastante E no meu vlog muita gente pediu também Então eu decidi fazer Eu vou começar por roupa E depois eu vou pra cosméticos Tá bom? Não tem muita coisa, mas Foi nisso que foi meu dinheiro E o resto foi tudo em comida Então vamos lá Eu comprei essa blusinha aqui Verdinha, ó Ela é peplumzinha assim, ó Bem bonitinha, né Eu achei bem bonitinha E eu comprei ela Eu paguei R$35,00 nela E foi nessa loja aqui, ó Ivete Modas Eu guardei a sacolinha Pra poder mostrar pra vocês Esse é o endereço E foi aí Eu paguei R$35,00 Sabe aqueles bores que... Que tá fazendo um maior sucesso no Insta e tal Que, tipo, tão vendendo por R$70,00 Pra mais Então Tipo, nesse estilo aqui, ó Opa Nesse estilo aqui, sabe? Com essa gola Tal, ó Flanelado Não sei se é flanelado que fala Mas desse coisa aqui assim Sabe quanto que eu paguei, gente? Eu paguei Eu paguei R$30,00 Nesse bode Sim, gente Paguei R$30,00 Onde que eu comprei? Gente, comprei no camelô E paguei R$30,00 E é a mesma coisa de um bode Que tão vendendo por R$60,00 Por aí, sabe? Vai no centro da sua cidade E procura Nos camelôs Que eu tenho certeza que você vai achar Isso aqui tá uma febre Roupa desse estilo, assim Tá uma febre Então eu tenho certeza que você vai achar E ele é lindo Meu, ninguém fala que você comprou no camelô Sério E ele é muito bom Ele é bem grosso Ele não fica transparente É ótimo Me fez R$30,00 Aí, nesse mesmo camelô, gente Eu comprei essa blusinha aqui Porque, foi assim A mulher, ela não tinha troco E eu tinha dado R$50,00 pra ela E ela não tinha troco pra me dar Aí eu falava assim Não, mas Leve essa blusinha Leve isso aqui Leve isso aqui Aí eu vi essa regatinha Aquelas com bojo E a estampa dela é bem bonita, ó De flor Bem bonita E eu paguei R$20,00 nela Lembro que quando começou Essa moda, assim Das regatinhas e tal A minha mãe comprou pra mim Em uma loja E a minha mãe paga R$40,00 Em cada regatinha E hoje, essas regatas Estão em cocô Tá tudo esticada O bojo O bojo tá tudo ruim Nossa, tá Uma coisa É Na verdade Tô fazendo graça Tchau Tem várias De vários jeitos Tem com Aquele coisa aqui Assim Na frente Sabe R$20,00 Outra coisa que eu comprei Foi Esse Cropped Da sal e pimenta Ó Da sal e pimenta Eu comprei ele De uma revendedora Sal e pimenta Eu esqueci o nome dela Não tem mais contato Mas eu achei ela no Face Eu joguei lá Sal e pimenta E aí apareceu Porque eu tô em vários grupos De troca e venda E tal E lá tem Aparecem muitas revendedoras De marca Na mão dela E foi R$40,00 A Nath tava comigo No dia que eu fui comprar E foi R$40,00, gente E tem loja vendendo Sal e pimenta Por R$60,00 R$65,00 R$70,00 Então Compensa bastante E ele é lindo Ele é cropped E ainda Ele é um pouquinho mais curto Na frente do que atrás Tá vendo Meu cunhado Tá aqui Ele tem um canal No YouTube também Vou deixar o link Aqui embaixo É super engraçado Os vídeos dele Ele tava cagando mesmo Nossa, mas ele tá cagando Eu sei Eu ouvi o barulho Eu acabei com as batatinhas Tem um saco Assim de salgadinho Desse tamanho Aqui, ó Deixa eu mostrar aqui Olha o tamanho Desse saco Isso que eu ainda dobrei Ele ainda tá dobrado Olha o tanto Que eu comi, ó E tava aqui, ó Eles tinham deixado Olha, gente É gigante o saco Olha o tamanho Desse saco Vou colocar o tanto Porque eu comi Então É... Deixa eu Dar uma Uma dezinha Numa chocolate Não podia faltar, né, gente Eu comprei um shorts Também É... Nessa loja aqui, ó É... Lorena Modas Nessa rua Só shorts Eu comprei esse shorts Olha, lindo Ele tem um detalhe aqui De zíper Muito lindo Eu comprei ele Ó, freio meu umbigo Finalmente Tava falando que ia frear o umbigo, ó Muito tempo Mas então Aí foi 70 reais Esse short Eu tenho que achar um camelo de shorts Porque, nossa Se alguém vender shorts Porque shorts também tá muito caro Vem aqui, peta Vem aqui Ó, ó O cachorro Do meu namorado Ai Aí eu comprei Essa blusa Da Mizuno Que eu tô de olho nela, gente Há muito tempo Desde antes de eu começar a trabalhar Eu tô de olho nela Então eu comprei E eu queria deixar registrado Que eu comprei ela Por isso que eu Tô mostrando Ela já tá do jeitinho Que eu gosto Ela Eu mandei apertar ela Aqui dos lados Nossa, gente Essa regata é linda, né Meu Ninguém fala que eu descamelou Sério Descamelou, ó De parabéns Tá passando até maquininha, viu Tá passando maquininha Você acredita? Fala alguma coisa, amor Não vai achar que eu tô falando sozinha Então, gente Vou gravar um vídeo com o meu namorado Já falo Falei, ó Vai ter o que fazer Essa blusinha aqui Do Mizuno Ela é de frio Tem zíper aqui Tá bem Ela é maravilhosa E ainda combina com o meu bote Agora Agora Vamos pra Todo médico Eu comprei Esse óleo de banana Pra poder tirar o esmalte Da minha unha Porque eu tô de linha de gel Minha unha de gel Não é minha Eu pintei hoje Pintei igual a minha cara Mas Enfim Eu pintei com esse esmalte aqui Ó Eu comprei ele Numa loja de bijuterias Ele é Lindo Ele é da Vult É o Da linha Nude Cada um tem o seu O nome dele é Bela de Leite Ele é lindo Olha Foi 6 reais Gente, esse esmalte tá muito caro Pelo amor de Deus Tá muito caro Tá tudo caro, né Na verdade Aí foi 6,40 Esse óleo de banana E nossa Ele é muito cheiroso Assim Tem cheiro de banana Mas é melhor do que o cheiro forte Da acetona Nossa É gostoso Sabe E ele não A unha não fica Opaca depois Sabe Quando você passa acetona Outra coisa que eu comprei Foi esse Hidratante Da Avon Tava precisando de um hidratante E ele é o Tess Pele macia e sequinha Com efeito mate Hidratante Protetor E matificante Ele é ótimo A pele não fica com o aspecto De que passa hidratante Sabe Não fica brilhosa Fica nossa Bem sequinha Assim Gostosa Macia Ele é ótimo E ele foi Uns 15 reais Viu Não 20 reais 20 reais Foi Numa lojinha Que revende Avon Sabe Essas lojinhas Que revende Avon Que os caras Ficam gritando Avon Natura Jequiti Então Essas mesmas De hidratante Eu comprei Esse aqui Que é o Do Boticário Da Egil Ele é muito cheiroso Ó Ele é assim A textura dele é diferente Não sei se vocês vão conseguir enxergar Mas Ele tem uma textura diferente Tá vendo Textura diferente E ele é muito cheiroso E foi 50 reais Ele é caro Mas ele é muito bom Vale a pena E esse Esfoliante Que já tá Quase na metade Porque eu acho que vem muito pouco Eu acho que o Boticário Deveria Deixar uma embalagem maior É tipo Meu Não é muito E foi 35 reais É um esfoliante Da Nativa Spa De Ameixa E ele é muito cheiroso E muito bom Parece que você Sabe Tirou toda a pele morta Do seu corpo Ele é ótimo Aí Minha gente O que mais que eu comprei Ah Comprei esse desodorante Da Giovanna Baby O Blue Ele é o melhor desodorante da vida Ele é muito cheiroso O cheiro dele fica o dia inteiro Ele é muito bom Nossa Maravilhoso E eu amo o azul Sério Gente Quem quiser me dar de presente Eu aceito Comprei gente Pra minha pele Porque como vocês sabem Eu tava cheia de espinha Porque eu não paro de comer chocolate Aí Eu dei uma maneirada No chocolate Porque eu furei o umbigo Então eu dei uma maneirada Mas mesmo assim Eu decidi comprar Esse sabonete Aqui Da Granado Que ele Auxilia no controle Da acne E no excesso de ilusidade Da pele E do couro cabeludo Então tipo assim Ele é Muito bom Assim que você passa ele Você já sente Sua pele mais macia E tal E diminuiu bastante Minhas espinhas Eu ainda tô com espinha Mas diminuiu bastante E igual Tipo assim Aqui Tava nascendo bastante Aqui No nariz Assim Eu tava com muito cravo Eu não tô mais com tanto cravo E eu acho que foi por causa Desse sabonete aqui Viu E ele é baratinho Ele foi R$6,90 Porque eu ainda comprei Numa farmácia Aqui perto de casa Porque ela é muito cara Mas eu vi Numa farmácia Na Drogazil R$5,00 Na loja que eu comprei O esmalte Eu comprei Esse Esse anel Que eu tô É bonito Né amor Esse anel É bonito Paguei R$5,00 Aí eu paguei R$5,00 O anel E comprei Esse tantão De anel Aqui ó Por R$8,00 São vários anéis Deixa eu tentar Mostrar pra vocês São anéis lindos Maravilhosos Maravilhosos Sério Ó Ó Tem anel Mais fininho Assim ó De coroa Fininho Coisado E tudo eu paguei R$8,00 Falando em maquiagem Comprei esse Iluminador Que é mais um Bronzer Né É Luminous Bronze É um bronzer Iluminador Da Luizance Ele foi R$5,00 E Ele é lindo Tá vendo Eu tô com ele hoje Mas já tá Não tá tão forte É Mas menino Tava falando que tava Passando muito blush Minha gente Eu gosto de muito blush Então vou continuar passando Eu gosto né amor Fazer o que Quem gosta Eu gosto Quem não gosta Eu não conheço Aí gente Pra fazer contorno No rosto Eu comprei esse pó Da Luizance Que ele é muito bom A textura dele é muito boa Eu vou tentar achar um Na minha cor É que lá só tinha escuro Aí eu pensei Pra fazer contorno Ele é o C E foi R$5,00 Essa rena Aqui Eu comprei na mão De uma menina Ela me vendeu A rena E o coiso Pra sobrancelha O molde de sobrancelhas Que eu vou mostrar pra vocês Olha gente Olha que estranha Então Ela vendeu a rena E esse negócio De sobrancelhas Por R$40,00 Sério Quem for daqui de São Paulo Entra procurando Face Grupo de rolo De troca e venda Que lá tem várias revendedoras Igual eu achei o cropped Por lá Entendeu E tem como você fazer troca Também É muito bom E lá eu achei essa menina E fui me encontrar com ela Na estação Igual o do cropped E olha os moldes De sobrancelha Que vem Olha esse chinelo Gente Que lindo Ele é R$37,00 Eu levo ele todo dia na bolsa Porque quando Acaba o meu expediente Eu tiro o tênis E falo Você quer saber Eu vou de chinelo Igual eu tenho Pra escola Só de chinelo Esse aqui é o Shampoo de brilha Esse aqui é o Shampoo de restauração Enfim São ótimos os dois Eu amei Deixou meu cabelo Muito brilhoso Sério Eu adorei É ótimo Inclusive Eu usei esse aqui hoje Pra lavar meu cabelo Ó Meu cabelo ficou bem brilhoso Tá vendo? Então eu adorei ele Da Pantene Esse aqui também Que é o novo Eu tinha visto o comercial no dia E no dia eu comprei E é ótimo Eu já usei também E é ótimo É o de Baixo pool Mais nutrição E é com óleo de coco E água de coco Gente, o cheiro disso é maravilhoso Maravilhoso Nossa, quem gosta de coco Vai amar Comprei esse protetor solar No Boticário Ô, no Boticário não Na Avon Foi 20 reais Tava na promoção Quem quiser ver Se ainda tá na revistinha É muito bom Ele deixa bem sequinho Ele é pro rosto Fator 50 É um sabonete queridinho Da vida Eu amo esse sabonete De paixão Gente, sério Ele é muito bom pra tudo Ele é o melhor sabonete pra tudo Porque ele é bom Bonito e barato Sabe? Ele é BBB Porque ele é 8 reais Esse sabonete Ele é 8 reais E eu uso ele pra limpar E lavar meu rosto Todo dia É que agora eu tô usando aquele outro Mas antes eu usava esse aqui Às vezes eu ainda passo ele À noite E o outro de manhã Sabe? Pra tirar maquiagem Nossa, ele é ótimo Pra limpar pincel Pro corpo Meu, ele é ótimo Ele é o de limpeza profunda Tá? Os outros eu não gosto Só gosto desse Oi, gente Voltei Porque Tenho mais coisa pra mostrar pra vocês Hoje eu fiz umas comprinhas Nessa loja aqui Ó Meu Deus Nessa loja aqui, ó Vale a pena olhar o Insta Deles Tem roupas muito lindas Lá Não é... Não é... Como é que fala? Propaganda Porque eu paguei Aqui Ó Tá vendo? É... Foi 70 Reais Ele é bem bonito É bem grosso o tecido dele Tipo, aqui Sabe? Não... Não é transparente Porque tem uns shorts brancos Que, tipo, você não pode usar Com uma calcinha escura Que já... Já mostra Esse não Encontrei também Essa regatinha, ó Essa regatinha Sabe? Essas que É com bojo Mas ela é diferente Ó Tem umas rendinhas aqui Sabe? O bojo Assim Ela é muito linda Foi 30 reais Aí encontrei Esse Cropped Ele fica lindo No corpo Ele foi 45 Eu nunca tinha visto desse É, tipo, nesse estilo, ó Ele é assim Tipo, essa parte de cima Eu já tinha visto Mas com esse coisa aqui embaixo É a primeira vez Esse cropped É um cropped Ele... É um cropped É, florido Eu tô gostando bastante De roupa florida, né? Vocês devem ter reparado Mas, ó Ó, ele é assim Florido E ele é cropped Tá vendo? Ele é mais curtinho Então, gente É... Como vocês sabem Eu comentei no... No vídeo de vlog, né? No vlog que eu fiz Uma semana comigo Se você ainda não viu Vou deixar o link aqui embaixo Se eu não deixar o link Procura aí No canal Que tá bem fácil E... Eu falei que eu tinha emagrecido Bastante, né? E tal E... A Joyce Que é uma fofa Me chamou no Face E... Falou que tinha visto, né? E falou que ela tomou Uma vitamina Que ajudou bastante Ela Ela tava, tipo, Com o mesmo problema Que eu Ela falou que ajudou Bastante Ela E... Ela me indicou E é essa aqui Não precisa de receita Pra comprar É umas Pílulazinhas, ó O nome É Cobavital E... Eu tenho tomado Eu confesso Que eu não tô tomando Certinho Mas... Eu tento tomar Uma de manhã E uma... No final da tarde, assim Tipo... Pra jantar, sabe? E... Tem me dado Bem mais fome Tem me dado Bem mais apetite Então Eu super indico Pra vocês E vem 16 comprimidos E ainda tem aqui E foi baratinho Foi 15 reais Nisso que o meu padrasto Me deu É esse aqui Gente Fala sério Olha esse tênis Ele já tá sujo Eu já usei ele pra caramba Ó Mas ele é assim Ah, maravilhoso 36 E meu Nossa, que presente Ele é muito macio Muito macio Tipo assim Você salta Ele amortece Muito Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Cliquem em gostei Se inscrevam no canal Apertem o sininho De notificação E... Me sigam Nas minhas redes sociais Eu sempre deixo Tudo aqui embaixo Me chamem no insta A gente conversa bastante Por lá No snap Eu não entro tanto mais Eu confesso Mas no insta Eu tô sempre bem Bem ativa Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo